Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e vou estar trazendo novamente um outro vídeo sobre a nossa sequência de instalação de testes com as DRMs através do Lutris. Dessa vez vou trazer o teste com a Uplay para vocês, vocês podem ver eu tenho dois clientes instalados aqui, o americano e o brasileiro, depois eu vou mostrar para vocês como que vai fazer para vocês acessarem a loja, não dá para ter a mesma conta logada no mesmo prefixo, eu vou explicar isso na sequência e quando eu fiz a instalação eu tive um problema na hora de instalar, quero ver se eu vou conseguir reproduzir o problema aqui e também a solução para vocês aqui, tá legal? Então vamos lá para o vídeo aí, primeiramente vamos lá até a página do Lutris, segundo as informações aqui com as últimas versões do Wine que foi publicado há um mês mais ou menos, está vendo? Está com a classificação prata aqui, funciona perfeitamente para uso normal, pois alguns dos tweaks podem estar com bug, no caso aqui do overlay, que é aquela telinha que vocês vão logar na comunidade, ativar o chat, essas coisas não funcionam, eu vou mostrar lá dentro para vocês, tá? Mas vamos começar nossa instalação aqui, eu vou instalar novamente, está do zero, eu estou fazendo todas as instalações aqui dentro da minha home, eu uso um HD separado para tudo, tá? Eu fiz da origem no último vídeo, agora eu vou fazer dou play, vou mandar instalar, vai demorar um pouquinho, eu vou adiantar o vídeo aqui e volto aí quando tiver terminado a instalação, vamos lá. Bom galera, chegando nesse ponto aqui então, onde a gente vai fazer, vai selecionar a nossa, a nossa GPU, tá? Nossa placa de vídeo, ele vai configurar, fazer os tweaks necessários para AMD ou NVIDIA, tá? Simplesmente você seleciona a minha NVIDIA, eu vou dar um continue, ele vai baixar tudo que necessita, está vendo? Olha lá, realmente aconteceu o mesmo processo que aconteceu comigo, tá? Na hora da instalação, está falando aqui que o executável no caminho, que é onde foi instalado, está vendo? Lá na minha home, games, o play, está vendo? Não foi encontrado, aí ele manda procurar a pasta manual para a gente estar solucionando o problema, tá vendo? Eu vou finalizar, tá? Eu não preciso disso aqui, vou dar um close, vamos vir aqui, ó. Essa aqui provavelmente foi o prefixo que acabou de criar, ele vai estar todo em branco aqui, ó, sei lá, dentro de home, está vendo? E se eu clicar aqui, ele não vai achar, tá vendo? Ele não tem um... Melhor, vamos fazer o seguinte, cancela, deixa eu só colocar aqui como teste, dá para identificar, tá? O resto aqui já vai estar tudo certinho, não preciso mudar, vamos lá procurar para vocês verem que deu erro na hora de baixar, deve ser... Olha lá, já não tem a pasta aqui, já não tem a pasta program files, está vendo? Então já deu erro. Como que a gente vai estar corrigindo isso aqui, galera? Vamos fazer o troço na marra aqui, ó, a gente vai aqui, ó, ok? A gente vai lá baixar o cliente manual, tá? Vamos entrar aqui na loja. Baixa agora, já vai baixar, se eu não me engano, eu já tenho ele ali, ó, eu vou cancelar. Eu tenho um cliente já baixado, né? Eu não preciso disso. Nós vamos selecionar aqui o nosso prefixo, tá? Seleciona ele clicando uma vez sobre ele, botão direito, vamos vir aqui, ó, Run NXE Inside Wine Prefix, tá? Nós vamos instalar manualmente o cliente, tá? Eu não lembro como é aquele aqui, ó, o Play Installer. Vamos clicar, ele vai demorar um pouquinho. É normal, ó lá, ele vai fazer as configurações do Wine. A gente aguarda um pouquinho e vai começar o processo de instalação aí. Bom, pessoal, então tá aí nosso instalador, tá? A gente vai selecionar aqui o OK. É, em português, brasileiro, se quiser instalar em inglês, é só mudar ali o idioma, tá? Basicamente é avançar em tudo. Eu não vou executar, tá? Eu vou desmarcar ali, desmarque e dar um concluir. Vamos lá conferir pra ver se foi instalado tudo bonitinho, tá? O que a gente precisa. Levc, program file, subsoft, game launcher, olha aí. Nós vamos precisar dar o play aqui, ó, play.exe, tá aqui. É, só fechar, já vai tá configurado lá, tá? Porque o script já fez tudo pra gente. Olha lá. É, se eu clicar aqui já vai pra pasta lá, já vai achar que é o play.exe, ok? É, é o seguinte. Ah não, ele já configurou aqui, ó. Nem precisou, já ia falar pra ativar aqui o DirectX VK, mas o iSync, lembrando que tem jogos que não vai funcionar com o iSync, tá? Ah, eu gosto de colocar sempre pros meus, pros meus, os meus jogos aqui, tá? Eu gosto de mudar o HUD aqui, eu tiro o compiler aqui, tá? Eu sempre coloco API pra mim ver o que tá acontecendo, tá? Frame times, eu gosto de ver também o FPS que tá rodando. Separado tudo por vírgula, eu fiz cagada aqui, não tá vírgula. Os pontos, ó, API, frame times, FPS, certinho. E manda salvar, vai tá certinho. Vamos dar um play pra gente ver o que vai acontecer. Galera, se vocês repararem bem, tá vendo? Ele tá totalmente em inglês, tá? Eu vou fazer o login aqui, já volto na sequência aí. Bom, pessoal, então, ele já logou na minha loja, tá? Ela demora um pouquinho mesmo pra ela começar a... ...carregar aqui, mas eu creio que nesse ponto aqui já tá tudo ok, tá? Claro, vocês podem ver. Sim, eu consigo navegar direitinho aqui, ó. Aquela parte de notícias, tá? Eu posso... ...carregar aqui, ó. Olha lá, essa é a loja, tá vendo? É, eu não experimentei comprar games aqui por dentro, tá? Mas eu acho que deve funcionar normalmente. Mas isso aí a gente consegue fazer direto pelo browser, então não tem tanto problema, tá? Pra mudar o idioma, é só vir nas configurações aqui, ó. Settings, aqui tá em English, tá vendo? Vou procurar português brasileiro. Tem que reiniciar, tá? Pra poder salvar. Bom, galera, então tá aí a nossa loja, tá? Reiniciada toda em português, tá? Tem aqui os nossos jogos. Basicamente, como eu já mostrei, tá? Tem alguns jogos que a gente consegue utilizar aqui, que são os demos, tá? Ele tem alguns jogos free. Esse aqui mesmo aqui, eu não sei como é que funciona ele. O Rabbids e alguns outros. Tem muito jogo demo que dá pra gente utilizar e tá testando aqui. Fica a critério de cada um, tá? Bom, então o vídeo vai ficar por aqui. Era só pra estar mostrando vocês mesmo como tá instalando e resolver esse bug que eu tive aí, tá? Foi um problema que eu tive e resolvi dessa maneira e queria estar compartilhando com vocês. Já posso adiantar pra vocês aqui que o Assassin's Creed 3 roda. O Black Flag também roda, tá? É inclusive o modo online dele, que é um modo de arena. Onde você tem que... Pelo menos eu joguei um tipo de jogo aqui que você tem que descobrir quem é o pirata disfarçado e matar. Funciona, até eu joguei com algumas pessoas. Então pra quem quiser já ir testando aí, pode ir testando. Ou então aguardem que eu vou trazer uns testes aí pra vocês dos jogos. Quais funcionam, quais não funcionam. Só pra vocês verem como é que tá, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.